Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, contrato de franquia não assinado pode ser considerado válido se o comportamento das partes demonstrar aceitação do negócio. Ao negar provimento ao recurso especial interposto por uma empresa franqueada de intercâmbio esportivo, os ministros da terceira turma do STJ consideraram válido o contrato de franquia, mesmo sem a assinatura da franqueada. De acordo com o colegiado, o comportamento da franqueada demonstrou a aceitação tácita do acordo. A franqueadora ajuizou a ação de rescisão contratual em razão de suposto inadimplemento contratual pela franqueada. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar rescindido o contrato de franquia por culpa da franqueada, condená-la ao pagamento de multa no valor de 15 mil reais e de indenização por perdas e danos em 100 mil reais. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios confirmou a existência e a validade da relação de franquia entre as partes e manteve a sentença. A empresa, então, recorreu ao STJ. No recurso especial, a franqueada pediu a reforma do acórdão do TJDFT. Alegou que o contrato seria nulo pela inexistência da forma escrita do acordo, exigida pela Lei 8.955. Diante dessa suposta invalidade, a empresa argumentou que o contrato seria incapaz de gerar obrigações às partes. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrigue, explicou que, salvo quando a lei requer expressamente a forma especial, a declaração de vontade pode operar de forma expressa, tácita ou mesmo pelo silêncio. Para a magistrada, a exigência legal de forma especial é questão relativa à validade do negócio. Porém, a alegação de nulidade pode se revelar abusiva por contrariar a boa-fé objetiva no exercício de direito subjetivo ou mesmo redutor do rigor da lei. A ministra Nancy Andrigue defendeu ainda que a conservação do negócio jurídico significa dar prioridade à confiança da outra parte da relação contratual. A turma seguiu o voto da relatora e, por unanimidade, negou o provimento ao recurso especial da franqueada e confirmou a rescisão contratual por descumprimento.